Olá amigos, sou Marcelo Palhares, estou testando essa aeronave aqui, é lá do Marcos Carrad, lá do São José dos Campos, ele comprou essa aeronave aqui com a gente, estava voando e num evento que ele estava fazendo, num trabalho, ele não sabe o porquê, mas ele acha que pode ter acontecido algum tipo de interferência na aeronave, então ele acabou topando uma queda, essa aeronave, foi trocado em volta dela, então já está aí para você, Marcos Carrad e São José dos Campos, essa aeronave aqui totalmente pronta, já voando, está bastante vento aqui hoje, estou em campo voando, olha o seu rádio que está aqui, lá no chão, a aeronave aqui em GPS, vamos fazer o teste aqui agora do Go Home, para você ter uma ideia de como está funcionando, eu vou mandar a aeronave um pouco mais à frente, vou subir ela um pouquinho, pronto, vou mandar ela mais à frente um pouco, pronto, seu rádio está aqui, tua aeronave lá, voando no modo GPS, totalmente travado, então aqui, olha lá, desligando o rádio para você ver, pronto, a aeronave vai tomar o posicionamento dela agora, do processo de Go Home, então olha lá, ela já está subindo, eu vou falar para você, enquanto a aeronave faz todo o procedimento dela, vamos conversar aqui um pouco, que o problema que você teve da tua queda, foi justamente algum tipo de interferência que você recebeu, porque eu já fiz uns 3 Go Home aqui com ela, e está totalmente perfeito, funcionando tudo, tudo ok, olha lá, seu rádio lá onde está, sua aeronave já chegando, vou tentar mostrar aqui de lado, para você ver ela chegando aqui, olha lá o teu rádio lá, olha lá, ela veio numa tocada só, perfeita, com tranquilidade, e pousou, está vendo, está ok, 2, 3 metros do rádio, está totalmente perfeito, então eu digo para você que, a queda que você sofreu quanto a aeronave, foi justamente por alguma interferência, de ligados a EMI ou RFI, interferência eletromagnética, ou interferência de radiofrequência, então cheque bem o local, onde você está voando, ou o que você pode ter ocorrido, alguma portadora no local, que ocasionou essa queda da aeronave, porque absolutamente, a única coisa que eu fiz, foi trocar o gimbal para você, fazer todos os check-ups que eu costumo fazer, e a aeronave está perfeita, beleza? Valeu, um abraço!